Tudo bom, galera? A gente vai... Aí, agora... Pronto, agora a gente tá online. Beleza. Faltam quatro minutos, mas se quiser a gente já pode começar agora. O que você acha? Não pode ser. Pode. Então, assim, eu vou fazer primeiro a apresentação do projeto, aí eu te apresento e a gente... Aí você manda ver. Pode ser? Beleza. Tá, aí já tem um pessoal entrando na sala, não sei se você consegue ver aí. O Parmênio tá aí, tá dando um ok, tudo bom? Então, galera, eu vou iniciar aqui, eu vou fazer a abertura do projeto, como a gente sempre faz tradicionalmente, né? Hoje nós teremos a oitava edição do projeto Arte e Inovação em Tempos de Pandemia, que é um projeto de extensão aprovado em edital pela Universidade de Brasília, a UNB. Devido ao rápido avanço do Covid-19 em solo brasileiro, as pessoas passaram a ficar mais em casa. E, a partir disso, nós propomos a transdisciplinaridade do conhecimento por meio de lives, produzindo conteúdo audiovisual com artistas, pesquisadores, membros da comunidade tradicional e da cultura popular. Esse projeto, ele busca gerar conhecimento transdisciplinar e disseminá-lo para a sociedade em geral, e, assim, promover a democratização do conhecimento. Esse pensamento plural é incentivado e desenvolvido no âmbito do Media Lab UNB, que integra a rede Media Lab BR. Esse projeto, ele também conversa com o movimento decolonial ou decolonialismo. E, nessa edição, nós temos a honra da participação do professor Jaider Esbel, que é um artista multimídia indígena, Makushi, da terra indígena Raposa do Sol. Sua carreira profissional iniciou em 2009 com a Bolsa Funarte Mink, de criação literária. O produto é a obra literária Terreiro de Macunaíma, mitos, lendas e histórias em vivências. Pelo conjunto da obra, foi indicado ao Prêmio Pipa, em 2016, onde venceu na categoria online. Mantenha a galeria Jaider Esbel, de arte indígena contemporânea, em boa vista. Tem um site da galeria, que é jaideresbel.com.br, quem tiver interesse em conhecer mais e acessar, e conhecer um pouco mais da história, da trajetória e da arte produzida pelo Jaider. Seu portfólio mostra ainda que é produtor, curador e livre pesquisador do sistema de arte indígena contemporânea. E ele vai explicar um pouco mais sobre esse sistema de arte indígena contemporânea para a gente durante a conversa. E ele escreve e publica na modalidade ensaio. Jaider Esbel é reconhecido como um dos pensadores indígenas mais ativos da atualidade. Professor Jaider, você podia nos falar um pouco da sua trajetória como artista? Como você tem inserido a arte indígena dentro desse sistema global, que em grande parte é dominado por um sistema eurocêntrico de arte? E a gente percebe que essa situação de inserir a cultura indígena e de tentar criar uma cultura autêntica nacional, ela conversa bem com o Mário de Andrade, que eu acho que foi uma das suas inspirações. Então, você podia começar a falar para a gente aí, professor? Boa tarde também. Boa tarde, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite e o esforço que todos nós temos feito para manter a comunicação fluindo, mesmo nessa força contrária que ele tenta nos colocar em silêncio. Então, eu especialmente estou passando por um momento bem delicado que a avó Bernal, que é a minha grande parceira de artes nos últimos anos, também é minha mãe adotiva, que me adotou com esse propósito exatamente de fazer essa parceria, essa dobradinha para tentar buscar conectar o nosso povo cada vez mais com o mundão, com o mundo branco mesmo. Lembrando que nessas parcerias com a avó Bernal, a gente chegou em 2019 a ter um pequeno diálogo com o Papa Francisco num filme que está sendo preparado para ser exposto no Festival Internacional de São Paulo. A gente também chegou por um curto período de tempo, umas duas semanas, três semanas atrás, a disponibilizar o filme também no Facebook, na internet, como uma forma também de enfrentamento a essa dinâmica que ainda é muito forte dessa manipulação das imagens que a gente produz. Então, o filme está há um bom tempo tentando encontrar alguma vitrine boa para ser projetado e isso inviabiliza que a gente mostre o filme para várias pessoas do jeito que a gente gostaria. Então, a gente fez uma pequena ousadia, uma pequena contravenção, só liberamos o filme por duas semanas, muita gente viu, depois a gente precisou retirar o filme porque senão inviabiliza a sua participação nos editais. Mas foi uma atitude fundamental porque a gente conseguiu por poucos dias quebrar um pouco essa ingestante estrutura de manipulação, de monopólio de imagens que acaba sendo. Mas é uma questão também para ser tratada e discutida nesse meio termo, que os assuntos são urgentes, o tema que a gente trata é um tema urgente, mas mesmo assim a gente tem que esperar o tempo das estruturas e das dinâmicas para poder as coisas acontecerem nesse ambiente mais aberto. Então, a Vó Bernal hoje se encontra internada aqui no HGR, no Hospital Geral de Roraima, que é um hospital, um dos piores do Brasil, como está sendo noticiado todos os dias. Na rede nacional, o menor estado de Roraima e o que está começando a despontar como um dos piores no termo de cuidados e de contágio em relação até à própria Manaus, que está aqui do nosso lado, que já foi muito noticiada e agora a Boa Vista, a Roraima está entrando para essa zona de estado mais crítico. Aqui, as comunidades indígenas não ficaram alheias a esse avassalador ataque do coronavírus e perdemos já vários professores, lideranças importantíssimas de base do nosso movimento, deixando aí um vazio muito grande e uma incerteza também muito grande, muito desafiadora para as lideranças atuais, para os jovens líderes que estão aí no comando das organizações, de modo que a gente tem que realmente aprender e muito rápido como lidar com mais autonomia e com mais liberdade nesses casos aonde a nossa geração ainda não tinha experimentado esse outro tipo de guerra. Perdemos hoje também uma referência do nosso movimento, que é o Paulinho Paiacan, então me solidarizar também com o luto dos parentes, pedir desculpa por não poder ficar recluso também, embora, como eu falei, a lógica seria que nós nos reclusássemos, mas há urgência também por essas falas e por essa prestação de solidariedade também, enfim, agradecer essas correntes que sempre acontecem, unindo aí os esforços, que é as estruturas das universidades, o aparato que se tem, que ainda é possível ser colocado à disposição das vozes, então é um pouco o que a gente acredita que esteja fazendo. Eu não sabia do Paulinho, fiquei sabendo agora, que coisa. Bom, Jair, você podia falar um pouco do início da sua trajetória e como que foi essa questão que você meio que iniciou e já iniciou numa carreira fantástica, né? Você podia falar um pouco disso? Então, a minha trajetória, ela está diretamente relacionada com a minha origem, com a trajetória dos meus pais, da minha própria família, de já vir desse contato direto com essas pessoas, essas instituições, essas estruturas que se estabeleceram na nossa região, desde os garimpos, enfim, os primeiros aventureiros, demarcações militares, esse povo todo que já vem fazendo essas abordagens aqui com o povo macuxi, também mexendo na nossa forma de se organizar, fazendo novos adeamentos, levando indígenas para o Nordeste, trazendo para cá também para essas coisas da época da coroa ainda, então tem muito disso que não consegue ser devidamente explanado ou documentado, levado para as salas de aulas de história, então a gente vem dessa mistura, dessa complexidade de ser um povo aqui, além da grande floresta, já nesse interfluxo das grandes montanhas com a grande floresta, então a gente recebe influência também da Venezuela, do Caribe, desse outro sentido da colonização, chegando aos nossos dias atuais, então eu sou dessa região, que hoje é chamada de Raposa Serra do Sol, que é um território que está demarcado, homologado, através de uma luta grande que soma mais de 40 anos de luta e violência de todos os tipos que se possa imaginar, e ainda hoje o território demarcado e homologado desde 2009 continua ainda, depois de um pequeno alívio, continua sendo alvo de, não exatamente de ameaça, mas de ações concretas, de ataques de garimpeiros, novos grileiros, e todos os tipos de outros ataques que se possa imaginar que acabam passando despercebidos diante da grande dinâmica, como traficantes, enfim, marreteiros e pessoas que levam e trazem nessas idas e vindas, além de ataques diretos, como eu falei, doenças, enfim, e outras questões que acabam afetando diretamente o nosso povo, como uma influência negativa de várias formas também, inclusive com a tecnologia, e isso também eu não posso deixar de citar a influência do sistema de educação como também um componente negativo junto com as igrejas, e é muito sutil essa relação toda que a gente tem que trabalhar e estudar, porque muitas das vezes a igreja e a escola são as nossas únicas parceiras, mas a gente não pode deixar de dizer que isso também é complexo e que isso é colonial e isso é genocida e ecocida também, então eu busco trabalhar um pouco nessa miríade dessa relação dedicada, então eu venho dessa situação de viver entre o fluxo das comunidades e das vilas, sede dos municípios e nasci em 79, no finalzinho da ditadura militar, embora as pessoas nem tenham ideia nem referência dessa palavra ditadura militar e mais tenham sentido na prática seus efeitos negativos, violências, imposições e a nova ordem social, política, enfim, administrativa e territorial. Então eu venho de uma infância que foi marcada muito por uma violência de assistir, perceber, ver a violência que foi empregada diretamente no povo, nos meus parentes vizinhos, a minha região, a minha casa e eu junto com a minha mãe, especialmente nós dois, buscamos estar mais presente disso, dando uma ideia de suporte emocional e até estrutural mesmo para os parentes que estavam diretamente em confronto com os fazendeiros, onde a gente cruzava serras para poder desviar dos jagunços, levando algum mantimento para os parentes que estavam do outro lado das montanhas. e isso me marcou muito e eu era apenas uma criança porque enquanto todos estavam com medo e não queriam tocar no assunto ou fazer vistas grossas, eu e minha mãe a gente sempre teve essa consciência de que havia um sofrimento, havia uma urgência a ser feita, as pessoas estavam precisando dessa solidariedade e nós fizemos isso. Então eu cresci nesse meio termo, então diante de toda essa violência eu não pude exatamente seguir junto com a comunidade até porque a estrutura da minha família teve que ser direcionada mais para o mundo dos brancos mesmo, então eu tive que abrir mão muito cedo do convívio com os meus parentes que são falantes para poder me dedicar a estudar o português e me dedicar na língua nacional para poder ser de fato um cidadão brasileiro e tudo mais, essas memórias nunca me deixaram esquecer essa missão e esse compromisso com o meu povo de origem. Então eu fui alfabetizado em casa pela minha própria família, minha mãe foi letrada até a quarta série e a partir disso ela começou a educar os próprios filhos em casa, mais ela exatamente do que o meu pai, meu pai sempre foi mais de cuidar das estruturas, da subsistência, minha mãe não exatamente ficou para trás, mas além de tudo ainda conseguiu ir além e ensinar os filhos a ler, escrever e enviar para a escola já alfabetizado e com as noções de matemática tudo já encaminhado. Então eu, quando fui para a escola, eu tinha de seis para sete anos, já tinha sido alfabetizado e já tinha uma pequena base de leitura de literatura e interpretação de textos. Então enquanto os meus colegas estavam buscando ser alfabetizado pelas nossas professoras, eu já estava manuseando o desenho e a criação de textos porque eu também nesse meio tempo eu tive a sorte de receber os pequenos fragmentos das grandes lendas, das nossas grandes cosmologias, que é as histórias de vovô Macunae, uma grande árvore, que é a oasacá, a árvore de todos os frutos e isso já me deu exatamente a base que eu queria, que eu precisava para despontar nesse mundo da curiosidade, da criatividade e também e sem exatamente saber fazendo já as bases para a militância. Então a minha origem é essa, fui nasci numa família que já era cristã, católica, praticante, então a minha educação também foi uma educação cristã, passei por todos esses processos e junto com a igreja eu pude andar mais no próprio território, conhecer várias comunidades e várias realidades e isso também foi entrando na minha cabeça como elementos plurais para que eu mesmo constituísse a minha visão de mundo, tendo a própria escola como um lugar onde eu podia passar quatro horas exatamente sentado pensando nessas coisas enquanto meus colegas estavam ali batendo cabeça para tentar se alfabetizar. Então essa foi a minha vantagem inicial, digamos assim. E a partir daí eu comecei a trabalhar muito a lógica do meu pensamento nesses ambientes, de ficar de olho no que estava acontecendo na sala de aula, escutando as coisas que mais me interessavam, que eu achava interessante e ao mesmo tempo fugindo para esses mundos próprios que são marcados fortemente pela essa memória da violência e o fato de me deslocar até lá e buscar estar junto partilhando daquela dor e buscando ver esperança onde parecia impossível e também indo buscar elementos de vazão e de conforto também no mundo do pensamento amplo, no campo mitológico, digamos assim, no campo mais expandido. Então eu venho dessa composição de ter uma infância marcada por muito trabalho e isso por ser uma criança muito ocupada com essas questões e eu não tive assim uma 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 adolescência difícil, digamos assim, difícil que eu diga no sentido de ter sentido para as coisas, valores, essas questões eu sempre me empenhei muito trabalhar, nunca me roguei e nunca nem me neguei a essa questão dos trabalhos mais pesados que se possam ter que hoje é impensável para uma criança de 10, 11, 8 anos naquela época eu fazia de tudo e isso também acabou me moldando para a vida que a gente tem hoje. Então eu venho dessa conjuntura e aí produzir textos escrever narrativas contar histórias sempre foi o meu as minhas as minhas vazões de de buscar me encontrar enfim e aí fui seguindo na escola produzindo textos fazendo desenhos e compartilhando com os colegas e naquela época muito cedo eu já tinha noção do que era uma poesia do que era ser um escritor porque ele ia livros e queria ser um contador de histórias então eu criava as histórias e desenhava os desenhos mostrava para alguns colegas pedia a avaliação deles e eles diziam que estava bom que era bom e tal e depois eu destruía tudo isso rasgava jogava fora e começava toda essa brincadeira de novo então eu fiz isso a todo o tempo que eu me lembro e aí busquei prestar bastante aula atenção nas aulas de português para escrever minimamente bem e fui indo fiz o segundo grau ensino médio depois teve a época de ir para o exército cheguei a me encantar pela possibilidade de ser um militar porque eu tive um tive um irmão mais velho que foi militar e foi sargento e achava o máximo aquilo e acabou meio que passando aquela ideia para a gente por sorte do destino o exército não me aceitou e hoje eu agradeço muito não ter sido um militar e aí na época também fiquei muito envolvido ainda na questão da igreja buscando essa coisa do cristianismo entrei para o movimento da renovação carismática daquela área era a ala mais espiritualizada da igreja cheguei a anunciar que queria ser padre e aí num desses encontros de juventude eu recebi uma visita de alguém especial do outro mundo que talvez tenha sido o Espírito Santo ou um outro pagé antigo que desceu e falou comigo e disse para eu não ficar lá que não precisava ficar nessa igreja porque não era nada disso que eu poderia seguir meu caminho fazendo meu trabalho livremente andando pelo mundo então foram essas conjunturas do mundo material político metafísico enfim fantástico para muita gente que foi me alertando e me guiando para os caminhos da arte e aí mudei para a cidade aos 18 anos quando já não tinha mais expectativa de buscar o que eu pretendia alcançar na pequena sede do município então um pouco nas comunidades eu mudo para a capital para buscar continuando buscar essa luta chego na capital eu consigo um trabalho vou morar com a minha irmã e logo em seguida faço um concurso público sou aprovado e vou viajar para o Brasil para fazer a minha formação técnica no sistema elétrico e no sistema elétrico eu consegui ter outra dimensão do mundo das coisas tanto pelas viagens de avião para poder ver o tamanho da grandiosidade do Brasil as cidades da geografia enfim a potência a grande floresta mesmo e também entender de sistemas e estruturas trabalhei numa grande estatal que foi a Eletrobras e isso me deu uma dimensão maior de como funciona o mecanismo das estruturas e tudo foi uma boa escola e em 2009 já não estava mais conseguindo não dar vazão a essa potência da criatividade e nessa época já tinha acesso à internet muito incipiente mas consegui acessar a internet procurando por editais de incentivo à arte encontrei esse edital da literatura que eram cinco bolsas para a região norte para novos escritores e resolvi me inscrever e fui aprovado e isso me deu uma certificação me deu um encorajamento que talvez eu precisasse para levar ainda mais sério o meu talento as minhas potências e começar de fato a chegar no caminho que eu queria depois desses caminhos todos e até da própria faculdade que fiz fiz uma graduação de geografia chegar no ambiente onde seria o caminho das canoas das artes oficialmente por meio da literatura mas a parte plástica digamos assim a parte pictórica a criação de poéticas e de narrativas também já estava muito bem já estava muito bem argumentada já estava muito bem ancorada então foi por meio desse edital da literatura que veio essa segunda etapa que faltava talvez que é uma ideia de certificação e dizer realmente isso é um talento que precisa ser levado a sério e foi aí que a gente deslancha de 2009 para 2010 2011 faço as primeiras exposições já com a produção também de audiovisual e essa essa entrada que eu gosto muito para o cinema enfim para a questão da imagem com essa mistura de artes né e nisso enfim nunca deixei de ser de fazer essa questão da militância acompanhei esse processo aí mesmo que de longe para poder analisar melhor toda essa movimentação da demarcação da terra indígena Raposo Serra do Sol a luta dos indígenas por outro lado analisando a luta dos fazendeiros das pessoas que estavam invasindo os invasores basicamente dos invasores também buscando analisar do ponto de vista de cada um a questão do direito da justiça e isso eu acho que é fundamental para tratar dessas questões com uma dimensão mais mais sei lá bilateral para tratar essas questões avaliando todos esses todos esses quesitos que envolvem uma grande uma grande batalha jurídica uma batalha histórica especialmente e assim sempre fiquei obviamente do lado dos povos indígenas que são incontestavelmente o povo que tem legitimidade para ocupar essa vasta região onde quer que eles queiram onde quer viver da forma que eles queiram da forma que eles consigam então essa é a minha a minha história e a minha trajetória um pouco assim esses minutos que a gente tem é é bem resumido mas assim bem interessante bem legal mostrar como como que funciona aí o seu processo de inserção no meio artístico na verdade já inicia quando você é criança mas assim o que que você tem o que que você está produzindo mais hoje Jaiden porque você é multi multi artista você tem trabalhado também em questões multimídias mas você produz ensaio você também pinta e desenha o que que tem o que que está sendo hoje a sua principal produção e você podia falar um pouco também um pouco desse processo criativo então eu de fato eu tenho fugido cada vez mais das nomenclaturas muita gente me chama de artista plástico isso isso é meio complicado porque me remete muito a quantidade de plástico que existe na natureza e o quanto a gente não se importa com isso então acho que me importar com a palavra plástico no meio da minha atividade artística já é uma forma de chamar a atenção rapidinho Jaiden é porque você está um pouco fora do quadro tem como girar o celular um pouquinho é porque eu não gosto de ficar enquadrado eu sou alza véspera aí ficou melhor então hoje perguntou o que eu estou produzindo mais a minha função a minha atividade principal eu nem saberia te dizer eu tenho trabalhado muito no campo das palestras no campo da escrita de produção de texto ensaio produção de conteúdo acompanhado muito a pesquisa acadêmica de vários pesquisadores me interesso muito por isso tenho real interesse em acompanhar o que essa turma anda pensando escrevendo sobre o próprio movimento indígena a educação escolar indígena e tudo tenho buscado acompanhar isso sempre da perspectiva do lugar que eu alcanço de análise de ficar pensando criticamente sobre essas questões no momento eu estou produzindo material para a Bienal de São Paulo que eu vou estar lá na Bienal de São Paulo se acontecer nós vamos estar lá se cancelar nós vamos estar juntos sendo cancelados e isso também é um trunfo muito bom nosso trabalho e tenho conseguido dar sequência na minha vida de indígena tenho mantido a roça tenho mantido essa proximidade com a roça não consigo separar isso da minha vida de artista é fundamental eu tenho esse passeio pela roça não exatamente um passeio mas plantar cuidar acompanhar e assim também com os animais da nossa vida da nossa vida toda criação de pequenos animais enfim o cuidado com a terra cuidando da terra cuidando diretamente da minha família da minha mãe meus irmãos dando essa assistência direta e tenho produzido material de base de escultura reaproveitamento de materiais enfim são várias superfícies que eu tenho trabalhado e tenho conseguido integrar elas em todas essas dinâmicas por exemplo a roça que eu fiz aparentemente não está linkada com as atividades artísticas mas eu fiz um vídeo por exemplo para o Instituto Pipa que é aquele prêmio que eu fui contemplar em 2016 fiz um vídeo então a arte acaba virando uma base para esse material de vídeo e entra para o campo da comunicação tentando fazer pulando essas caixinhas e tal e tentando linkar coisas aparentemente distintas e sem conexão então buscando um um malabarismo com a comunicação com essa dialética para fazer as coisas se interligarem então eu tenho trabalhado nessa multilinguagem mesmo e usando essas várias superfícies como projeção é e assim na sua descrição quando a gente vê até lá no site você fala do sistema indígena de arte contemporânea como que funciona é um movimento existem como que funciona assim porque eu fiquei interessado em conhecer um pouco mais essa questão do sistema indígena de arte contemporânea e até você tem uma galeria você podia falar um pouco da sua galeria também como é que ela funciona quem quiser participar ou ter acesso como que funciona essa galeria então a galeria é o meu ateliê o meu estúdio o meu laboratório e ela vem se consolidar a partir de 2013 eu fiz no campo da produção e da curadoria eu articulei um uma realização chamada o encontro de todos os povos foi uma uma parceria com a Universidade Federal de Roraima na área de cultura e com a própria FUNAI nas primeiras edições e com alguns amigos empresários da época que me conseguiram algum apoio financeiro para fazer essa reunião dessa potência que aí eu estava trabalhando com os artistas propriamente dito que pintam basicamente pintura escultura e junto também com boa parcela de artesãos e mestres de músicas e danças e tal fizemos essas três edições do encontro de todos os povos que era um laboratório também de pesquisa e de análise para a gente se conhecer melhor entre nós e ver mostrar para nós mesmos o tamanho da nossa potência enquanto povos distintos de riqueza cultural e de possibilidade de diálogo com o grande mundo por meio dos nossos produtos então esse encontro ele teve três edições onde a gente trabalhava basicamente com eu propunha um tema um eixo temático digamos assim para os artistas da coletividade para a gente trabalhar no campo da produção de artes esse tema então a gente fez esse recorte curatorial para poder desenhar um pouco melhor essa coisa que estava muito espassa uns artistas pintando para cá outros para ali muito solto muito avulso e ao mesmo tempo quando eu entro na cena propriamente dita eu sinto essa falta de ter um diálogo mais próximo com essas pessoas aproximar e aí por não nunca ter acreditado mesmo no sistema de cultura dos estados do município decidi fazer uma função de sistema que é exatamente promover catalogar não exatamente catalogar identificar convidar reunir e dar alguns apontar alguns horizontes de caminhos para poder fazer as coisas fluírem e aí ao mesmo tempo é um tempo em que eu começo a analisar mais criticamente essa relação nossa direta com o grande Demiurgo com a grande entidade Macunaima que nunca esteve morta aqui para a gente mas que talvez pudesse nos dar uma visão maior então eu consigo fazer esse link dessa voz dessa voz viva e ativa dos netos de Macunaima com a com a grande capa do livro Mário de Andrade também faz incorporar isso num campo de performance e de reivindicação política e enfim buscando essa aproximar esses mundos tão distante é quando eu me autodenomino neto de Macunaima e mostro ao mesmo tempo outras visões e profundidades do grande mito até chegar no Macunaima que é mais próximo da ideia de original que a gente possa alcançar que é essa relação que ainda existe muito forte embora fragmentada do grande do grande demiurgo do deus do nosso povo vamos usar essa palavra e a sua diluição na ideia de cultura brasileira então a gente acaba entendendo a partir daí que há um sistema propriamente muito bem reformulado aliás muito bem formulado muito bem concreto e ao mesmo tempo muito amplo tem uma ideia de origem das coisas uns porquês uns poréns e aí eu começo a usar essa ideia do sistema da arte indígena contemporânea também para contrapor para chamar atenção dos pesquisadores que já vinham alguns despontando nessa pesquisa da arte entre os índios chamando de arte contemporânea indígena e aí eu fui me dedicar a analisar o sentido dessa forma de falar arte contemporânea indígena e botei isso ao lado de arte indígena contemporânea e fiquei muito intrigado com essas duas formas de escrever de colocar no papel e projetar isso então eu comecei a provocar através de ensaios e publicações dizendo que não é a arte contemporânea indígena e sim a arte indígena contemporânea que a simples ordem dessas letras elas também elas têm um efeito na ordem de avaliação da coisa que é o homem branco escrevendo sobre o indígena e colocando o indígena na posição que eles acham que deve estar então inverter para A de A C para A e C remete um movimento paralelo não exatamente paralelo mas um movimento autônomo que seja um indígena escrevendo pensando teoricamente e de uma certa forma colocando as coisas num outro ritmo e aí eu tenho buscado amparo digamos assim para esse pensamento junto com pesquisadores não indígenas que estão aí dentro do sistema oficial de pesquisa como a própria Universidade de São Paulo por exemplo para ajudar a pensar nessa possibilidade de ser considerado esse sentido do termo então são várias questões que são linkadas que eu não conseguiria levar isso adiante se não fosse me jogando mesmo nesse campo midiático e exatamente com muita autonomia também e com muita vontade de acertar porque eu não tenho uma escola de artes eu não fui não estudei escola de artes eu fiz um curso de graduação em geografia graduação bacharelado fiz uma pequena especialização tentei fazer mestrado mas aí eu não fui aceito por outras questões questões também de não reunir exatamente as qualidades que os professores orientadores achavam que um candidato deva ter e ao mesmo tempo eu também não deixei isso me abalar e criei meu próprio sistema de relação com a grande academia e a gente está caminhando bem e evoluindo bastante nesse sentido eu acho que aqui na UNB tem um espaço para você aqui não só no curso de artes mas como tem um curso de antropologia que é um curso muito forte é um curso de excelência inclusive quando eu falei que a gente ia fazer a nossa live o pessoal do Iris que é um laboratório de imagem do curso de antropologia ficou bem feliz inclusive recomendaram saíram divulgando então assim eu acho que pode ter uma parceria forte com a UNB vamos depois conversar isso daí mas fora isso Jaide eu acho esse sistema bem interessante e eu queria também até porque eu estou pensando no meu lugar assim porque assim todas as nossas pesquisas a grande maioria os teóricos eles são europeus se a gente for fazer alguma teoria hoje em dia tem vários teóricos da América Latina mas a grande massa quem domina são principalmente a França Inglaterra e quando você vai escrever as principais referências a gente acaba pegando desse pessoal e eu estou tentando trazer mais autores brasileiros e buscar também autores indígenas tanto e assim a gente queria fazer um diálogo maior sobre essas questões como buscar mais esses autores também fazer essas parcerias porque assim eu acho que a nossa produção e a construção desse conhecimento ele precisa ser conjunto como você está trabalhando principalmente com o pessoal da USP ou de Roraima que você falou das federais então assim eu acho que a gente pode também trazer esse questionamento porque eu às vezes me sinto meio deslocado também porque eu tenho pesquisado um pouco a cultura indígena mas eu sou um não indígena e eu fico também um pouco meio que deslocado mas isso a gente pode ir discutindo mais pra frente até porque agora a gente tem pouco tempo não sei você quer falar alguma coisa a respeito disso ou eu posso trazer uma outra questão não eu acho que bom eu tenho uma questão que eu chamo sempre que é a questão da justiça das coisas a justiça das coisas no campo da aplicação da atuação dos movimentos existe um movimento indígena no Brasil e existe vários movimentos dentro desse próprio Brasil mas o próprio movimento indígena ele eu vejo sinto que ele ainda é muito incipiente nessa vazão ele é muito bom entre ele mesmo assim o sistema interno o sistema que dialoga e até internacionalmente blá 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 mas falta a gente ganhar dimensão dentro do próprio Brasil no campo epistemológico no campo político mesmo porque já já fez essa análise até falei em ambientes abertos em grandes reuniões que tratam dessa questão da decolonialidade o movimento negro ele está bem mais avançado mas tem conquistas significativas do campo de vários campos que os indígenas ainda não conseguiram exatamente nesse campo da voz mesmo então eu sempre digo que não é exatamente justo que o movimento negro esteja a um passo além de nós porque por uma ideia de justiça das coisas a gente precisa dizer coisas que a gente ainda não disse então é bonito é glorificante que o movimento negro esteja mais avançado mas a gente precisa ainda alcançar coisas que são necessárias para nós quando eu digo nós não é nem assim os artistas essas pessoas de mídia mas as próprias mulheres indígenas contassem as histórias as suas versões de movimento que tem muito isso também o movimento indígena é ainda muito machista é uma reprodução do grande movimento mundial do patriarcado e blá 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 então tem todas essas questões e aí eu me utilizo dessas conquistas que muitas das vezes aparentemente é uma conquista pessoal mas de fato não é é uma conquista que ela é muito bem pensada muito bem elaborada para poder trazer à tona essas questões da grande base então é um momento muito sutil que os artistas devem ter que é saber a hora de sair de cena e deixar o palco aberto para que a grande pluralidade se manifeste por si própria e essa pluralidade que precisa ser manifestada é exatamente a gente volta a dizer as vozes das mulheres suas memórias suas versões das histórias para ver que se talvez elas conseguirem falar verbalizar externalizar essas coisas que nunca puderam ser colocadas a mude alguma coisa ainda mais do que a gente acha que já alcançou né então esse é um dos propósitos assim de nas dimensões mais mais para dentro do meu trabalho pelo menos da minha intenção de trabalhar né que é essa questão e aí o sistema da arte europeu ele é muito cruel porque ele só quer saber do artista Jair Lisbel mas eu digo não mas o artista Jair Lisbel não quer exatamente ocupar um palco máximo da arte de São Paulo como se fosse um autônomo próprio que não tem relação nenhuma com a comunidade que não mora mais na aldeia ou que não fala língua e blá 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 não é exatamente isso não né então eu consigo de uma certa forma acreditar que posso inferir um pouco nessa dinâmica por exemplo quando eu fui convidado para a Bienal de São Paulo e tive a primeira reunião presencial lá no prédio da Bienal de São Paulo eu estava com a Bernaldina junto me acompanhando e explicando para ela o que estava acontecendo e dizendo para os curadores de São Paulo que quem precisava falar era exatamente elas e não exatamente eu né então e a Bernaldina hoje está internada no hospital mas antes disso a gente conseguiu levar a Bernaldina para o Papa para ela cantar para ele abençoar pedir a bênção também quando o filme queria que eu que eu indicasse um cacique homem eu falei não quem vai é uma mulher uma velha que ninguém mais quer porque já está enrugada porque não sabe falar português direito mas é ela que vai briguei com o movimento consegui encaixar a Bernaldina para fazer a grande cena do filme em detrimento de um cacique macho né então são essas questões que eu que eu também gostaria que fosse considerada na parte como uma parte do meu trabalho né que é essa articulação esse trabalho de bastidor que muitas das vezes não é visto mas enfim a dinâmica da visibilidade desse sistema pesado ele é sempre prevalecente mas aí a gente vai trabalhando nesses momentos que a gente tem de poder verbalizar isso como essa live aqui que tem 25 pessoas conectadas com certeza pessoas atentas pessoas que são pesquisadoras que são influentes e que vão escutar isso e pelo menos ficar pensando sobre essas questões que possam ir além do mero julgamento de achar que é só mais uma pessoa que está buscando fama e querendo se dar bem na própria cultura como eu já escutei é quem acende acaba escutando esse tipo de coisa né mas assim que bom que você expressou isso para a gente e ficou registrado inclusive não sei se você sabe mas assim depois esse vídeo eu vou postar no YouTube também vou fazer uma leve edição com a introdução e postar no YouTube para quem estiver assistindo aqui vai poder acompanhar pelo YouTube também do Media Lab BR e Jaider a gente está com 15 minutos aí no máximo eu queria te perguntar sobre eu acho que o seu projeto Itinerância Roraima Arte e Vida uma jornada ao Brasil de casa em casa você poderia nos falar um pouco sobre isso esse é um projeto que você está tocando agora ou é um projeto já de longa data como que é esse projeto então isso é uma ação que eu tentei desenhar ela mais no formato de projeto mas não é exatamente um projeto é um continuado das coisas o que acontece depois entre 2013 e 2014 eu fiquei oito meses nos Estados Unidos e para isso eu pedi uma licença sem remuneração do meu trabalho de empregado aqui do Brasil eu não consegui conciliar as coisas embora a universidade que me convidou propusesse para a minha empresa uma parceria mas não foi possível obviamente então eu tive que me desvincular me desvinculei oficialmente em 2013 por meio de uma licença sem remuneração fui fazer dar esse curso nos Estados Unidos junto com a Leda Martins que é uma antropóloga oraimense e ela trabalhava no Pitzer College então eu fiquei oito meses quando eu voltei para o Brasil eu não tive mais condição nem quis voltar para a minha empresa continuei postergando a minha licença e vivendo autonomamente da minha arte então em 2016 eu já estava recebendo vários convites para fazer palestras enfim várias instituições e eu não podia receber diárias nem passagens porque eu era funcionário federal e isso estava me viabilizando então além de eu não estar recebendo nada do meu emprego federal e isso ainda está me atrapalhando a ter liberdade de trabalho então eu decidi simplesmente me demitir me demitir para poder abrir os caminhos para poder trabalhar a autonomia então eu pedi minhas contas em 2016 e nessa época eu tinha produzido essa coleção uma exposição chamada It Was Amazon é uma série de desenhos preto e branco foi bem na época que eu comecei a trabalhar também com mais intensidade a dimensão do fundo preto do fundo negro como um vazio uma ausência uma ameaça e até mesmo uma possibilidade de recomeço fiz essas coleções fiz uma exposição aqui em Roraima uma exposição muito forte muito densa que mexeu bastante comigo espiritualmente falando também e aí eu percebi que eu não podia ficar com essa com essa exposição dentro de casa dentro da galeria e então eu eu me lancei pelo próprio Facebook fazendo essa campanha eu tinha um recurso ainda sempre tive do meu trabalho então eu comprei uma passagem e fiz uma articulação encontrei um parceiro em São Luís e comecei essa jornada por São Luís com a ideia de passar dois anos fora de casa circulando o Brasil todinho de ponta a ponta então viajei em julho cheguei em São Luís fiz a exposição e fui seguindo o mapa o litoral basicamente fazendo algumas imersões para dentro do continente ali pela região do Pernambuco enfim no Nordeste fui seguindo e fiquei seis meses viajando e encerrei o ano cinco meses cheguei na Bienal de São Paulo onde tinha um trabalho do Ailton Krenak com o Bené Fontelli e fiz uma participação lá também aonde eu convidei para o espaço que tinha me disponibilizado o xamã o curandeiro bruxo o Bull Kennedy que é um estudioso do povo tucano que está hoje muito evoluído nessa questão da espiritualidade enfim de ser um curandeiro mesmo sério que se leva a sério que trabalha a espiritualidade com seriedade e a gente fez essa dobradinha falando de arte e xamanismo então a partir dali encerrou o meu ano eu voltei para casa e em janeiro eu já não consegui mais seguir o mapa então eu já recebi outros convites para viajar para outros lugares do Brasil e do mundo entrei no projeto de cinema e aí não consegui fazer todo o passeio pelo mapa então a exposição caminhou um pouco sozinha porque as pessoas adotaram ela e levaram por conta própria mas eu preciso visitar ainda alguns estados da Amazônia com essa exposição e alguns estados do Centro-Oeste então a exposição cresceu hoje ela está aos cuidados de alguns parceiros lá pela Europa ela vai ser projetada com um destaque na exposição grande entre a Amazônia e o Ártico no ano era para ser em outubro também uma exposição grande entre artistas da Amazônia e do Ártico indígena foi adiada por conta da pandemia para o ano que vem onde essa exposição vai ser projetada como eu falei com um grande destaque então ela acabou ganhando vida própria e a ideia era exatamente essa que as pessoas se responsabilizassem por essa temática por essas realidades e fizessem a exposição andar por si próprio é, puxou de bola só para falar é o Deca ela falou que tem a sua cópia do Xamã e do It Was Amazon lá na estação Casa Amarela ela postou aqui nos comentários só para dois trabalhos é uma das parceiras que eu conheci durante a itinerância a itinerância ela serviu para abrir muitas portas então era interessante analisar o próprio movimento de eu me articular pelo Facebook lançava lançava uma 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 chamada pelo Facebook olha eu estou indo para o estado do Piauí por exemplo tem alguém aí que pode me receber e as pessoas começavam a se articular entre si até que chegavam nas instituições abriam um espaço ou outro geralmente as universidades federais me acolheram muito bem em alguns espaços também do poder público como na Paraíba então isso foi um exercício muito legal de construção de diálogo e também de aproximação de mundos porque era muito curioso para eles que primeiro que existisse indígena existisse indígena artista artista autônomo então toda uma questão que pôde abrir aí um horizonte para muitas pessoas e assim e ainda trazendo um assunto urgente da hora que é a questão amazônica mais uma vez não exatamente projetada por mais um fotógrafo branco por um artista do Rio de Janeiro de São Paulo que se propõe a pintar a crise amazônica mas era um índio amazônico indígena uma pessoa da Amazônia falando de si mesmo eu acho que a exposição fez um papel educativo muito grande faz até hoje ainda porque foi gerado muito material educativo material de mídia então é um trabalho assim foi uma fase muito boa da minha carreira esse ano de 2016 segundo semestre show de bola a gente está com pouco tempo aqui tem duas dois textos que você publicou que eu vi que você disse que foram textos que te colocaram em uma certa evidência que foi um para a revista Select se eu não me engano em 2016 esse mesmo ano e parece que você também escreveu um texto para a revista Iluminura se eu não me engano é da Federal do Rio Grande do Sul está certo essas informações ou eles não foram uma coisa tão importante esses escritos foram importantes cada um na sua dimensão e primeiro falar da revista Iluminura agradecer publicamente a professora Ana Elisa de Freitas que foi uma pessoa que me convidou oficialmente para integrar esse dossiê dessa edição dessa publicação desse ano me faz memória 2017 ou 2018 eu não me recordo das datas acho que foi 2018 que esse texto está publicado aonde eu pude narrar exatamente essa coisa da autoidentidade enquanto neto de Marco Naima no campo performático político e o que isso poderia significar então é um texto de 30 laudas se não me falha a memória aonde a gente consegue um pouco mais de leveza e até poética falar um pouco dessa dimensão do que significa que é muito além de uma coisa egóica de uma coisa de benefício próprio essa coisa de dizer que os netos de Marco Naima quando eles se conscientizam dessa condição é muito importante por vários aspectos então esse texto influenciou muito a pesquisa de muitos doutorandos mestrandos graduandos mesmo ainda influencia claro e aí isso também é interessante porque o livro o texto foi escrito num determinado momento dessa performance identitária e as coisas têm evoluído e os discursos têm se aprimorado e as pessoas vão e voltam nessa dinâmica de analisar o texto e analisar as minhas falas e as minhas atuações mais recentes então é um filme uma publicação importantíssima e marcou muito também essa possibilidade de mostrar os netos de Marco Naima a pluralidade que existe entre os povos Makuxi Wapxana Taurepã Ingaricó Patamona Waiwai enfim aí vai abrindo esse leque de identidades que tem aqui como referência o Monte Roraima até entrar na floresta e conectando essas culturas com as culturas variadas do Brasil e das Américas e essa segunda questão que tu falou é o a revista para a Select essa foi uma articulação conjunta que a gente fez basicamente com o Denilso Baniwa também porque nessa época na edição anterior se não me falha a memória a revista Select por meio de duas periodistas duas humanas que escreveram que eu não lembro o nome delas e se arvoraram da aventura de escrever sobre a arte indígena e aí elas disseram na cara assim que logo de imediato no texto que a cultura do Pinambá tinha sido extinta e tal e aí a gente ficou olhando entre si e dizendo não a gente vai ter que pedir um direito de resposta para essas mulheres para essa revista então a gente acessou o e-mail mandou uma crítica e já com a resposta a gente mandou uma crítica já com a solução digo vocês pisaram na bola feia e nós queremos um espaço nessa revista para a gente escrever algumas coisas e aí como elas viram que nós já tínhamos uma certa visibilidade alguma notabilidade já éramos alguém no mundo da mídia da arte elas não tiveram opção além de convidar além de disponibilizar o espaço para que isso fosse projetado então a gente discutiu entre si e aí coube a mim fazer aquele texto e dar uma dimensão também para o nosso trabalho que também eu acredito que ficou muito bom o texto na revista Select então essas são as formas que a gente tem conquistado as coisas nada chega de mão beijada nada dá de graça para a gente porque nós somos bonitinhos ou porque a gente tem talento ou desenha bem ou sabe contar uma história a disputa é acirrada e a gente exatamente não está querendo entrar na mesma fila comum porque o nosso assunto é urgente a gente tem a dimensão disso e exatamente a gente não está exatamente querendo furar a fila a gente está dizendo que a gente tem outras filas para andar e não essa fila do mundão mesmo e isso não quer dizer que a gente queira privilégio ou tenha privilégio não é porque a gente está aqui nesse pedaço de terra muito mais tempo e nós temos o direito garantido de falar sim e não é em detrimento de ninguém não a gente tem exatamente o que falar só isso Aham Eu acho isso bem legal tudo que você falou e esse final seu foi fantástico parabéns Jaider parabéns por ser um guerreiro um líder um agregador você é um cara que vai fazendo as coisas acontecerem isso é bem legal e foi Jaider o nosso tempo está acabando acho que a gente tem dois minutos eu concordo com tudo que você falou e eu acho que esse espaço tem que ser dado mesmo tem que se falar porque as pessoas tem que conhecer a cultura o que acontece é que no Brasil as pessoas não conhecem a cultura indígena se conhece muito mais hoje talvez a cultura de outros povos gregos egípcios o Egito o pessoal buscando cura espiritual no Oriente e assim existem os xamãs existem vários tipos de curas aqui e ninguém conhece então assim obrigado por ter participado você tem mais um minuto aí eu só queria agradecer antes de acabar o nome do Media Lab BR queria agradecer a Eliane Rodrigues que criou essa oportunidade aqui também valeu e obrigadão aí Jaider um minuto para mandar ver tá certo um abraço para todo mundo enfim muita energia positiva estamos de luto mas na luta queria mandar um abraço para quatro pessoas um é para o Marcelo Camacho que chegou aqui que é meu fotógrafo oficial é voluntário professor Parmênio suporte direto para a Mista e o Manatite que são dois amigos também que me ajudaram numa aventura grande em determinado momento da minha vida então sempre na retaguarda um abraço a todos que apoiaram que estão apoiando aí a vaquinha da vó Bernal a vó continua resistindo guerreira lá no hospital e com certeza vai sair dessa muito mais forte obrigado obrigado a todos obrigado a você valeu obrigadão e quando precisar colar aqui em Brasília tem um lugar para ficar tranquilaço aqui hein abraço